Hoje, nós estamos aqui num grande momento e eu só tenho que ficar feliz, mesmo, Soraya. Dessa multidão aqui, nós temos que ficar feliz, né Gilberto? Porque, como diz o secretário, faço 15 anos no Conselho de Saúde e nunca mais teve a reunião que nem é, se ele disse um dia. E eu tenho que ficar contente de vocês terem ouvido o nosso convite e estar presentes. Qual é o objetivo dessa reunião? Primeiro, levar o conhecimento de como funciona a unidade de saúde no Cidade Nova. Levar o conhecimento de tudo o que precisa melhorar para que o povo dessa região tenha o melhor apoio e atendimento aqui no Cidade Nova. Nós estamos aqui, ao lado dos trabalhadores e ao lado da comunidade, para sentar e conversar e resolver e solucionar o problema que tiver. Outro tema dessa reunião, levar o conhecimento. O que é um conhecimento? Muitos acreditam que curar é melhor do que prevenir, não é mesmo? Ou prevenir é melhor do que curar? Quem acha que prevenir, que a prevenção é melhor do que a imprimência? Levanta a mão. Então, é isso que nós queremos que você entenda. Que nós devemos, sim, prevenir muitos tipos de doenças dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa família. E quem vai estar explicando são profissionais que entendem da área e vai estar falando para para vocês e para mim, como nós podemos evitar vários tipos de enfermidade. Outro tema importante dessa reunião, vai estar falando a enfermeira Laura, para esse horário é Laura, não é? A enfermeira Laura sobre o acolhimento. O que é o acolhimento? É quando você chega na unidade de saúde e você vai passar pela enfermeira que vai acolher você, conversar e ver a sua situação para depois encaminhar para o médico, para você ser atendido ou não. Porque na SUS existe uma tabela que tem preferência quem está gravemente doente, aquelas pessoas com situação mais difícil e, então, ela vai estar vendo a avaliação de cada um de nós, não é isso? E nesta noite, o doutor Luiz de Lemburg, que é o médico de Cidade Nova 2, o doutor Vito até agora não chegou, segundo a enfermeira Laura, ele pode dizer que ele não venha porque ele não está bem de saúde. A enfermeira Priscila não vai estar porque o pai dela bateu o carro e ela não pôde vir. E a enfermeira Tina não vai estar porque estava com a criança doente e ela estava com ela para levar no médico, assim, ela me atingiu agora à noite, mas aqui está a enfermeira Laura para representar a enfermeira Priscila, e também lá na Secretaria, e temos Gilberto, que é o diretor da Secretaria Municipal da Saúde, o qual nós hoje vamos conversar com ele aqui, junto com você, sobre a possibilidade de o Cidade Nova ter uma ampliação do Poço Cidade Nova 2 ou a construção de uma nova unidade Cidade Nova 1. O que nós do Conselho de Saúde acreditamos que é o melhor para vocês que moram aqui em cima é construir uma unidade para vocês, não é mesmo? Quem acredita que é melhor? Então eu não vou estar conversando com eles, eu vou estar levando para o secretário essa proposta para que, quem sabe, nós conseguimos, nesse apoio da multidão, não é Gilberto? Conseguimos mexer com o coração de vocês para ver o posto aqui em cima. Mas é algo que é, é um projeto, não é nada essencial, como eu disse, pode ser feito aqui, pode ser construído lá embaixo, nós estamos aqui para lutar com os moradores. E hoje, nesse momento, eu quero apresentar ao Gilberto, quer que o Gilberto coloque em pé, Gilberto? Eu quero apresentar ao Gilberto, a presença de todas as pessoas aqui, um documento em que eu protocolei, pedi ao secretário e ao prefeito municipal da saúde, para que se faça a unidade Cidade Nova 1. Ou, pelo menos, ampliar a nossa, para que nós tenhamos mais médicos, porque ele já não está tendo condições do doutor Luiz, e o doutor Luiz vai atender toda a população, porque ampliou, tem a área solidária, tem os bairros lá que estão ampliando muito, e nós precisamos dar mais médicos aqui. Entendeu? Esse 15 médicos, 4 horas linhas e depois, é uma indicação do Conselho de Saúde, lutando pelos moradores do Cidade Nova. E também, nosso bairro, ao ter crescido, como a Vila Solidária, já de universidade, muitas casas novas, e além dessas casas, tem famílias e bem pessoas do Paraguai, e estão morando no fundo das suas casas. Então, o número de pessoas aumentaram, e nós precisamos que aumente os médicos e enfermeiros para atender a nossa população. Então, nós precisamos de duas equipes de médico da família, está no pedido ali, e duas equipes de agente comunitário. É um projeto, estão cobrando e vão brigar junto com vocês para que aconteça. E nós estamos aqui, eu quero convidar se está aqui o José da farmácia DAX. O José, que é o dono da farmácia DAX, está por aqui? Levanta a mão. Nós conseguimos, quero dar essa boa notícia, viu, Gilberto, de antemão, doutor Luiz, a todos vocês, essa boa notícia para o Cidade Nova. Nós conseguimos, junto com o secretário, o apoio para que a farmácia DAX se transformasse em farmácia popular em Cidade Nova. E hoje, a nossa farmácia já é a farmácia popular em Cidade Nova. Graças a Deus! A farmácia DAX é a nossa farmácia. E aquela pessoa que tinha que ir lá no centro para pegar o remédio gratuito da Secretaria Básica do Governo Federal vai poder pegar aqui na farmácia. Aquele que tinha que sair para ir na Vila A ou no centro comprar um remédio com 40, 50% mais barato vai poder comprar aqui na farmácia DAX. Isso é luta do Conselho Local de Saúde e graças a Deus estão conseguindo o apoio e Cidade Nova vai vencer, se Deus quiser. Eu quero, neste momento, já passar para nós não prolongarmos muito, nós temos até as nove horas, passar a palavra para o doutor Luiz, que tem um compromisso na UPA, e ele vai dar a sua palavra sobre o tema Programa Saúde da Família. Nós vamos saber agora o que é um Programa Saúde da Família. Vamos ficar em pé e receber o doutor com as fotos de palmas. Obrigado. Quem de vocês aí tem plano de saúde? Pouca gente tem plano de saúde aqui. Vocês todos têm plano de saúde? Vocês têm o melhor plano de saúde do Brasil? Vocês têm o SUS? É gratuito? Não paga nada? Tenha medicação de graça? Ninguém pensou nisso? Está faltando a gente pensar um pouco, parar para pensar um pouco. Então, hoje, vamos tentar pensar juntos aqui o que é que significa isso tudo. O SUS é um plano de saúde que não visa dinheiro, não visa lucro. É um plano de saúde que só visa benefício para o dinheiro. Não tem carência? Não precisa pagar para entrar? Você é atendido em qualquer ponto do país, desde que tenha a carteira do SUS, sem burocracia, sem nada. se apresenta ao carteiro do SUS, se vai para o Rio Grande do Sul, para o Pará, para o Acre, você é atendido pelo SUS. Então, o SUS é um grande plano de saúde. E fica melhor a cada dia que passa. Eu vou provar para vocês o que eu estou prometendo. José, aproveita... Hoje, a saúde base, em Foz do Baçu, atende uma quantidade monumental de gente por dia. Seja nas unidades básicas, seja na UPA, seja nos núcleos que acompanham as unidades básicas. Se for contabilizar as consultas e atendimentos que são feitos na cidade, é espantoso. Só a UPA dá em torno de 400, 450 atendimentos por dia. atendimentos, medicações, exames, tudo cada vez mais rápido. Alguns dias atrás, no meu consultório, entrou um senhor de meia-idade, já perto de 60 anos, muito irritado. Eu perguntei para ele por que ele estava tão bravo. Ele disse para mim, é uma vergonha, estou três horas esperando na consulta. O senhor não acha, não? Eu não acho, não. Eu sou do tempo, e o senhor também deve ser do tempo, e que para se conseguir uma consulta médica, muitas vezes, tem que você pegar um jipe traçado, andar uma, duas, três horas de jipe traçado por estradas horríveis, ou para estradas internas, para ir consultar em outro lugar, rezando para o médico estar à disposição, pagar a consulta, pagar os remédios, e voltar alegre para casa por ter conseguido, quando conseguia. E eu acho estranho algumas coisas que acontecem nos consultórios em geral, e lá na UPA também, as pessoas do SUS brigam, porque esperam duas horas para ser atendido. E eu vou citar aqui um colega meu, que é meu amigo, o doutor Pedro Françoso. O consultório dele, é um consultório caro, eu não sei quanto é que ele está cobrando a consulta, mas está em torno de 200, 300 reais. As bacias do doutor Pedro, chegam a esperar quatro, cinco horas sentados lá, para serem atendidos. porque ele, de vez em quando, tem que sair, fazer um parto, ou uma cesariana, e voltar para atender. E as pacientes dele, ficam quietos, esperando por quê? Porque se perder a consulta dele, geralmente precisa três, quatro meses para conseguir outra. Pagando. E isso não é só o doutor Pedro, isso eu estou falando que eu conheço. Muito consultório particular funciona assim. A minha dermatologista em Cascavel, ela cobra 300 reais a consulta, precisa de quatro meses para conseguir uma consulta com ela. Quatro meses. E quando você chega, às vezes ela te dá duas, três horas de chá de manhã. Pagando. Então, qual é a coisa tão ilógica de esperar três horas para a consulta médica? Quando o volume de consultas é tão grande. Na UPA, por exemplo, as consultas são classificadas pela gravidade. Não é pelo ar, cheguei antes. Não cheguei antes. Se você chegou antes e não tem nada de grave, e tiver 10, 15, 20 pessoas em estado grave atrás, elas vão ser atendidas na frente. Nos postos de saúde é a mesma coisa. Nos postos de saúde não existe uma legislação que nos obriga a atender primeiro os idosos, depois as mulheres com crianças menores de dois anos, depois, então, triais que estão mais graves e se sobrar consultas que estão menos graves. Por isso que existe o arrendamento. Mas sobre isso não vou falar em separado depois. O que eu estou tentando explicar para vocês é que o SUS devagarinho está se tornando um plano imenso e muito bom. Claro que tem seus defeitos. Quando se chega na especialidade a coisa patina. Mas esse é um problema brasileiro. Não tem especialista suficiente para cobrir o Brasil inteiro. E os especialistas que se informam preferem ficar nas grandes cidades. Então, nas grandes cidades existe um... tem... são bem abastecidas de especialistas. E aí